Olá pessoal, neste vídeo aqui, no nosso segundo vídeo de sistemas embarcados com ESP32 e MicroPython veremos aqui os terminais, os pinos. É muito importante vocês verificarem o pino do módulo que vocês estão trabalhando. O primeiro experimento que faremos será de piscar um LED azul que existe no ESP32, no modelo que eu estou utilizando. No modelo de vocês poderá ser um outro pino, tá ok? Vou aproveitar este material que está sob licença CC 4.0 Creative Commons. É um trabalho Jairson BR. O Jairson, ele concede o material, né? Pode ser publicado, pode-se usar o material desde que informe a fonte do material, tá ok? Então vamos aproveitar e ver esse trabalho que ele fez. É um resumo dos módulos das versões do ESP32. Bom, autor do trabalho, Jairusso Oliveira, engenheiro eletricista, atribuição 4.0 aqui do material, da licença. Ele fez aqui uma pesquisa sobre as versões aí do ESP32. São várias versões. Em geral, o núcleo, o módulo mais utilizado, o ESP-ROM32, o qual também estou utilizando. É o núcleo principal. O que muda aqui a memória interna flash. Pode variar 2 megabytes, 4 megabytes, 8 megabytes e 16 megabytes. Alguns periféricos adicionais também externos, como o display gráfico de 128x64 pixels. O módulo que eu tenho não tem um display gráfico. Alguns módulos com rádio Lora e outros dispositivos. Eu tenho uma placa com rádio Lora, mas não é esta que eu vou utilizar aqui no nosso curso. Uma outra placa também utiliza uma versão diferente do ESP32, mas a essência aí praticamente é a mesma, tá ok? Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Aqui tem um link do datasheet do ESP-ROM32, do núcleo das nossas placas embarcadas. ele possui uma certificação RF de radiofrequência, certificação Wi-Fi, certificação Bluetooth, certificação ecológica, ROSE. O protocolo Wi-Fi ele trabalha com 802.11 B, G e N, 802.11 N acima de 150 megabits por segundo, ok? A fecha de frequência do Wi-Fi de 2,4 GHz até 2,5 GHz. protocolo Bluetooth versão 4.2 BR, barra EDR e BLE especificações, tá ok? Esse é o núcleo. aqui tem mais detalhes, né? Interface de módulo, cartão SD, UART, sensor integrado, sensor HAL, sensor de campo magnético, cristal de 40 MHz, né? O clock, padrão aqui da flash é 4 megabytes, pode variar, né? Vimos que tem um modelo até 16 megabytes. A tensão de operação da fonte é de 2,7 volts volts até 3,6 volts. Geralmente trabalha com 3,3. Corrente de operação em torno de 80 miliamperes. A corrente entregue pela fonte de energia 500 miliamperes, a fonte da placa. Corrente de saída nas IOs, nas portas de entrada e saída, aí no máximo, aí acumulativo, né? No máximo 1.100 miliamperes. 1,1 ampere, uma somatória total de todas as portas sendo utilizadas do ESP32. Bom, algumas placas aí possuem um regulador de tensão interno 3,3, um pino que você pode colocar 5 volts e obter na saída 3,3 volts, tá? Vale a pena observar o tipo de modelo que você tem. Então, vamos aí. Existe o ESP32 Dev Kit C. Então, um modelo, modelo bem compacto, pequeno. O módulo ESP32 RON32. Importante, então, verificar os pinos, né? Quantidade de pinos. A que pino está ligado o LED, né? Que nós vamos utilizar depois no primeiro experimento. O fabricante é a Expressif. São 38 pinos nessa placa. Frequência 240 MHz, né? 4 MB de memória flash. 520 KB de memória RAM. 448 KB de memória ROM. Tem Bluetooth, tem Wi-Fi. Aqui está o pin-out, a pinagem, né? Desta placa, né? Do ESP32 RON32, Dev Kit C. Tem um site aqui para ser consultado. Tem um link, vou deixar o material aí para vocês. Continuando, tem uma placa Dev Kit versão 1. É esta placa que eu estou usando no nosso curso. Está aqui o link da documentação. Ok, pessoal? Esta placa foi desenvolvida por outra empresa. É o DOIT, que fez uma placa semelhante ao Dev Kit C. Porém, com menos pinos e isso o preço é mais barato no mercado, tá? Então, essa placa que eu estou usando é mais acessível, né? Estamos fazendo coisas com baixo custo, né? Essa é a nossa ideia. Fabricante DOIT. Número de pinos, 30. A anterior tem 38 pinos, essa tem 30 pinos. Tem entrada 5 volts, interface USB. Mesma coisa de frequência, 4 MB de memória. Mesma coisa, memória ROM, RAM, memória SRAM, né? 520K, Bluetooth, Wi-Fi. Não mudou muito, né? Está aqui o pin-out da placa. SP32 Dev Board Dev Kit 1, né? Ok, pessoal? Vamos lá. Aqui tem a SP32 Pico Kit. É uma outra placa desenvolvida, só que é uma placa sem o SP32 V-ROM, porém, utiliza o mesmo processador V-ROM que é usado no DWDQ6. Então, esta aqui, provavelmente, nós teremos problemas se quisermos usar aí os recursos aí do MicroPython. Fabricante Expressif, 40 pinos, memória flash 4 MB, RAM 520, 448 de ROM, Bluetooth, Wi-Fi, mesma coisa que o anterior. Está aqui o pin-out desta placa, SP32 Pico, versão 4, da Zerintin. E vamos lá. Temos aqui a Wemos Loading OLED. Este aqui tem um display de LED. Ele utiliza aqui, pelo que eu estou vendo, ele já tem, ele tem aqui, parece que o mesmo ROM. Vamos dar uma olhada. Então, ele tem uma antena integrada, RF Ballon, baixo ruído, filtros, modo de gerenciamento de energia. E o legal é o display OLED, de 128 por 64 pixel monocromático. Esta aqui, esta placa possui menagem menor, tem meninas entradas, IOs. E é para aplicações bem reduzidas e um uso extensivo do display. Temos aqui o SP32 Wi-Fi LoRa. Então, ele tem um rádio LoRa. Tem todo aí o protocolo LoRa. Ok? Este aqui, tem uma outra versão do LoRa. Vamos ver frequência. Este aqui é fabricante pela Reutek. Reutek fabricou. É a placa que eu tenho, é Reutek. É a versão 2 aqui, ó. Pin-out da versão 2. É este aqui que eu tenho aqui em casa, tá? E tem um display OLED, muito bacana. Então, ele trabalha em frequências de 868 MHz até 915 MHz. SP32 Rover. O SP32 Rover é um módulo também semelhante ao SPROM. Este também é semelhante. Pode ser que também funcione, né? Com o firmware que nós vamos colocar. O problema é o firmware desenvolvido. Tem a visão. Tem o outro Rover, que é o TV4. Uma placa bem maior. Tem a mesma ideia do Arduino Uno e Mega. Na questão de Shields, né? Podemos encaixar aí vários Shields nessa placa. Bem prática. Tem um LCD aí, de proporção bem maior. Aqui o fabricante expressivo. E tudo isso daí, para usarmos o firmware do SP32 genérico, que ele está aqui preparado para o SP32 e o ROM32. Vamos clicar aqui, vamos dar uma olhada lá no site. Vamos dar uma chegada no site e verificarmos esse firmware. Vejam, estamos aqui no site da MicroPython. MicroPython, aqui firmware, para o uso genérico do SP32. Esse aqui é o que nós vamos utilizar no nosso curso. Tem aqui algumas orientações a respeito de memórias, endereços aqui. E aqui estão o firmware utilizados. No caso nosso aqui, nós podemos usar aqui uma versão mais estável. Versões instáveis, instáveis, versão instável. Podemos pegar uma versão, de repente, estável. No próximo vídeo, vou mostrar para vocês como instalar esse firmware em nosso SP32. Ok, pessoal? Eu vou encerrando esse vídeo aqui e até o próximo. Até mais!